pãozinho, tá? Ó, olha a maciez desse pãozinho, ó, ó, vou mostrar pra vocês que pãozinho fofinho, pessoal. Olha, olha isso, olha o miolo desse pão. Vale a pena você fazer, tá? Totalmente, pessoal, caseiro, totalmente feito na mão, tá bom? E você vai, ó, degustar um pãozinho delicioso, fofinho por baixo, fofinho por cima e, ó, show de bola. Bom, pessoal, pra fazer o nosso pão trança caseiro, tá? Eu vou começar aqui, ó, temperatura ambiente, tá? Eu tô colocando aqui, pessoal, uma xícara de leite, tá? Em temperatura ambiente. A medida da minha xícara é de 250 ml. Vou colocar aqui também, ó, 120 gramas de açúcar, tá bom? Dá aproximadamente umas 7 colheres, eu vou colocar em colheres também pra vocês lá na descrição, tá bom? Coloquei aqui o açúcar, 10 gramas de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, já vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de essência de baunilha, dois ovos inteiros. Tô colocando aqui, pessoal, uma colher e meia de melhorador, tá? Dá aproximadamente aí umas 20 gramas de melhorador. Você encontra melhorador em casas, em lojas que vendem produtos de bonificação, tá? Produtos de confeitarias, tá? Alguns mercados, mercadões vendem também, tá? Agora, eu vou mexer aqui um pouquinho e dá um tempinho para hidratar o fermento aqui, tá? Uns 2 a 3 minutinhos é o tempo desse fermento hidratar e começar a dissolver, assim vai ser mais fácil dissolver ele na farinha, tá bom? Então, vou dar um tempinho aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, após, ó, dissolvido aqui o meu fermento, praticamente, tá? Eu vou começar a colocar aqui a farinha, tá? Eu separei pra essa receita, uns 100 gramas de farinha de trigo, mas vou colocando aos poucos aqui e vou ver o ponto, tá? O quanto essa massa vai mudar. A princípio, eu vou misturando aqui aos pouquinhos. Pessoal, você que tá gostando da playlist de pão caseiro aí do canal, fortalece aí no like, compartilha bastante, tá? Porque eu vou começar a atender os pedidos de vocês nesses mesmos vídeos, tá? Você faça o pedido aí do tipo de pão que você quer ver aqui no canal e eu vou trazer essas receitas aí, tá bom? Tem muita gente fazendo fácil venda pão caseiro e aqui no canal nós temos bastante receitas de pães. e eu posso trazer muitas novidades pra vocês aí no ramo de padaria, tá? Então, aproveita aí e fortalece pros vídeos ficarem bem visualizados. YouTube entender que é um conteúdo importante, YouTube começa a indicar esses vídeos. E aí, pessoal, eu começo a fazer mais vídeos sobre isso, tá? Então, preciso também da sua força aí, comentando, compartilhando. Colocando aqui, pessoal, até a massa ficar firme. Quando ela começar a ficar mais firme, tá? E aí eu já coloco a mão na massa pra ela começar a sovar essa massa. Lembrando que eu tô fazendo pão, pessoal, 100% manual, não tô usando maquinário nenhum e você vai ver a qualidade desse pão caseiro, tá? Dá tranquilo pra você fazer o fácil venda. Não que você não tenha, não que você não tenha que adquirir um equipamento pra você que trabalha aí vendendo, tá? Pintou oportunidade? Você tem condições? 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 Invista sim, pra você trabalhar a altura, tá? Da concorrência. Concorrência tem maquinário e o maquinário facilita a sua vida. Você não vai ficar tão cansado e os seus produtos sempre vão sair com excelência. Não vai depender do dia que você estiver mais descansado pra sovar, entendeu? Então, vale a pena adquirir equipamentos, mesmo que seja caseiro, os menores, depois você vai evoluindo, tá? Ó, já coloquei a mão na massa. E agora, vou trabalhar essa massa aqui. Assim que eu perceber que ela tá mais firme, eu começo a contar a sova. Mas por enquanto, ó, tem farinha seca, eu não tô contando a sova. Só quando eu dou o ponto na massa, aí sim, eu conto a sova dela de 10 a 15 minutinhos. É o suficiente aí pra ela ficar bem lisinha, tá? Tô misturando aqui. Pessoal, ainda não coloquei a gordura, tá? A gordura, ela dificulta aí, ó. A farinha dissolveu, o líquido, então, eu deixo a gordura sempre por último. No caso aqui, ou a margarina ou o óleo, tá? Quero a minha massa bem tratada, para depois obter um pãozinho o mais fofinho possível, tá? O pãozinho trança, a massa dele tem que ser um pouquinho mais firme, tá, pessoal? Pra você poder trabalhar com ele mais tranquilamente, tá bom? Então, ó, nesse ponto aqui a minha massa, ó, já tá bem misturada, mas aí, ó, nesse ponto aqui que eu vou acrescentar a gordura aqui na minha massa, tá? 100 ml de óleo, ó. A princípio, ela vai dar uma desconstruída, não se preocupe, tá? Mas é assim mesmo. Quando ela ficar mais molinha, aí eu vou acrescentar o restante da farinha que tá faltando, e aí a nossa massa vai estar no jeito. Passa esse pão hoje ainda aí, ó, já pro café do domingo, já deixa tudo prontinho, você vai ver que especial vai ser esse café de vocês. Tô fazendo sem cortes aqui, só, pessoal. Pra você ver, ó, praticamente aqui, ó, tá bem misturada. Agora, ó, vou jogar o restante da farinha. 800 gramas de farinha, tá? Eu usei praticamente nessa receita. Porque a farinha também vai me ajudar a secar aqui, ó, a gordura aí. Vou acertar esse ponto aqui, ó. Agora, já vou misturando ela aqui, pessoal, e já começo a contar a sova, tá? Agora eu já posso contar, porque eu já trabalhei com ela um tempinho, coloquei já a gordura aqui, e aí, ó, vou contar a sova. De 10 a 15 minutinhos sovando ela aqui, tá? Essa farinha vai sumir toda, e eu vou deixar ela bem lisinha. Depois, ó, vou colocar agora pra mostrar pra vocês. Quando tem pouquinha farinha, eu já coloco ela na bancada, e aí o meu trabalho vai ser isso aqui, pessoal. Tá? Assim que ela estiver no ponto lisinha, eu volto pra mostrar pra vocês e falar os próximos passos. Bom, pessoal, pode sovar, ó. Fui lá laver a minha mão, porque minha massa já tá no ponto. O que eu faço aqui, ó, leitezinho de óleo em volta. E agora, eu vou soltar ela, porque ela gruda um pouco na bancada, tá? Depois que solta bem, eu fiz um pouquinho no óleo. Essa espátula, pessoal, quebra um galhão na hora de fazer o pão, na hora de você trabalhar com massa, tá? Ó, essa espátula, pra quem trabalha com pão caseiro, né, balança, copre medidores, tá? Bom, pessoal, ó, eu agora tô trabalhando indicando esses produtos também, tá, pessoal? Então, se você quer esses produtinhos, ó, que eu uso aqui na produção, eu vou deixar o link aí, tá? Pra você dar uma olhadinha, sem compromisso, na página lá. Tá? Tem copo medidores, tem balança, tem espátula, tá? Tudo que eu uso aqui na minha produção, você vai encontrar nesse site, tá bom? É um site seguro, eu indico, tá bom? Vai lá dar uma força pra escola de salgados, tá? Você vai estar me ajudando também. Então, ó, agora, soltei a minha massa. Vou voltar aqui para o meu bolo, tá? Vou deixar ela descansando por 20 minutinhos, tá? Antes de abrir o nosso pão trança caseiro, tá bom? Pessoal, eu vou tampar com plástico filme aqui. Quando eu voltar com vocês, ela já vai estar descansada, e aí eu vou modelar o pãozinho, mostrando todo o passo a passo pra vocês. Sabe, não? Bom, tá aí, pessoal, minha massa já descansou. Agora eu vou modelar aqui o pão trança caseiro, tá bom? Ó, eu vou separar ela aqui, pessoal, em porções de 120 gramas. Vai ser isso aqui. Porções de 120 gramas. E aqui, mais ou menos, como é que vai dar aí? Eu já separo. Ó, colocador balancinho, pessoal. É uma mão na roda na hora de você porcionar o pãozinho pra fazer ele certinho, tá? Então, adquira a sua aí, tá? Agora é só clicar no link aí na descrição e você vai encomendar a sua balança, encomendar a sua espátula. Vou só terminar de cortar aqui, pessoal, e já vou com vocês. Bom, pessoal, após a minha massa toda, cortada, cortada, o que eu faço aqui? Vou dar uma alizada nela, porque para o pãozinho ficar bonito, tá? Aí é só enrolar. Escrever ela aqui. Dou uma esticada nela. Isso aqui vai alizar, parte de baixo. E enrola. Mostrar um pra vocês, pra vocês verem como é feito esse pãozinho. Após golear todos eles, tá? Eu dou uma esticadazinha neles. E aí, ó, juntei as pontas aqui. E vou começar a trançar. Muito fácil, pessoal. Bem frouxinha, tá? Não aperte muito. Pronto. Aqui, ó. Viro ao contrário. Só pra dar uma ajustada aqui. O que eu faço aqui, ó? Nas pontas, ó. Dou uma esticada. Jogo pra baixo. Aqui mesmo, tá? Jogo pra baixo aqui. Pronto. Vou fazer isso com todos os meus põezinhos, tá? E vou colocar na minha assadeira. Ó. Eu já abri mais ou menos do tamanho da assadeira aqui, ó. Organizo ele aqui, tá? Vou trançar os outros põezinhos. Já volto com vocês, com os pães todos trançados, já. Tá aí, pessoal. Meus pães trança, caseiro, todos trançadinhos, já, ó. Agora, vou levar eles pra local abafado. Eu coloco dentro do meu forno desligado, tá? E vou deixar ele lá até ele chegar no tamanho pra assar, tá bom? Aí eu vou falar o tempo pra vocês. Tá ok? Se não o seu forno não tiver lugar, o importante é colocar no local abafado. Tá bom? E esperar o tempo de crescer, que varia. Tá dependendo da temperatura ambiente do dia ou do local onde você tá assando. Então, já volto com vocês na hora de assar. Tá aí, pessoal. Meus pães trança já chegaram no ponto pra assar, tá? Ó. Eles cresceram, mas, ó, ainda tão... Ó, meio firminho, tá? Tão macio, mas meio firminho. Não é deixar crescer até ele ficar fofo demais, não depois ele ficar feio. O restante aqui, pessoal, vamos dizer que ele tá em 80%. O restante ele vai crescer quando entrar lá no forno, tá? E eu vou levar ele pra forno. De 200 graus que eu liguei com 10 minutinhos de antecedência. Espero ele esquentar, tá? De 10 a 15 minutinhos. Espero ele esquentar bem. E aí eu vou colocar. Só que eu coloco o tabuleiro duplo, tá? Coloco o tabuleiro vazio aqui embaixo, ó. Porque forno de casa, você sabe que esquenta muito por baixo, né? E aí acaba queimando, fazendo aquela casquinha que não é legal assim embaixo do pão. Então, eu coloco no tabuleiro duplo. Eu vou proteger ele por baixo. E aí eu vou ter o tempo necessário pra ele dar aquela dourada por cima e ficar bonito, tá bom? Vou levar o meu pra assar. Ele deve assar entre 25 e 30 minutinhos, tá bom? Assim que eu tiver assadinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu ainda vou passar aqui uma geleia em cima dele, tá? Pra enfeitar ele, tá bom? Eu não pincelo com gema, tá bom? Mas se você quiser pincelar com gema, vai dar aquele invernizado bonito também, tá? No caso, se eu fosse finalizar ele já, não botar mais nada, eu pincelaria, tá? Mas como eu vou botar uma geleia de brilho pra poder dar aquele brilho nele, eu vou deixar ele pegar uma corzinha e depois a geleia vai fazer o restante do trabalho, tá? Vou levar o meu pra assar e já volto com vocês. Tá aí, pessoal. Meus pãezinhos. Trança caseiro. Depois de assados, olha como é que fica, tá? Mas não acabou, não. Eu tenho aqui, ó. Uma calda de açúcar. Meia xícara de açúcar e uma xícara de água, tá? Você vai colocar, misturar os dois. Vai levar pro fogo, vai deixar ferver, tá? Até ela dar uma reduzida, tá bom? Ela vai ficar como se fosse uma calda de brilho. Essa calda, além de hidratar a casquinha do pão, tá? Ela dá aquele brilho no pão. Que você vê aí na espadaria, tá bom? Ó. Aí eu vou hidratar o pão ainda quente. Eu vou hidratar ele com essa caldinha. Pincelo ele todinho. Com essa caldinha de açúcar. Aí você pode finalizar usando sua criatividade, tá? Aqui você pode colocar coco, você pode colocar vasucar, tá? Que é aquele pãozinho açucarado. Pode deixar ele só assim com esse brilho. Que o açúcar aqui, essa caldinha aqui, vai dar o... Amorecer a casquinha dele, vai deixar aquele pão adocicado, né? E aí, pessoal, é partir pro passe-venda ou fazer aquele cafezinho. E aí degustar com um pãozinho caseiro feito por suas mãos. Vale a pena você fazer essa receita. Tá? É uma receita aí, ó. Campeã. Que vai fazer você se deliciar, tá bom? Agora, ó. Eu venho aqui com açúcar cristal e jogo em cima, tá? Mas aí é a gosto, tá bom? Se você não gosta do açúcar cristal ou gosta de coco, vai colocar o coco e vai enfeitar o seu pãozinho. Ó. Praticamente já tá pronto aqui o pãozinho. Tá? Você viu que ficou um pãozinho aí muito bonito. Passe-venda, você vai vender fácil. Se você quiser, pessoal, tem no canal aí o creme de confeiteiro que você pode colocar aqui, ó. Vai ficar um pãozinho trânsito com creme. Creme de coco. Creme de baunilha. E aí você pode usar sua criatividade aí pra deixar esse pãozinho cada vez mais bonito, tá bom? Só finalizar aqui e já volto mostrando ele por dentro, como ficou macio esse pão. Então, sai daí, não. Agora, pessoal, vamos ver como ficou esse pãozinho, tá? Ó. Olha a maciez desse pãozinho, ó. Ó, vou mostrar pra vocês que pãozinho fofinho, pessoal. Olha. Olha isso. Olha o miolo desse pão. Vale a pena você fazer, tá? Totalmente, pessoal, caseiro. Totalmente feito na mão, tá bom? E você vai, ó, degustar um pãozinho delicioso. Fofinho por baixo, fofinho por cima. E, ó. Show de boa.